Atenção, atenção, prepara, 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 é, 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 não pode jogar no chão, por favor, não, 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 não pode jogar no chão, por causa das bactérias, deixa em cima, atenção, atenção, que é bomba, e é bomba, 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 não adianta falar, eu já falei com a Ivete, não tem jeito, esta pessoa aqui, e se acha, se acha, o jornalista, e eu não aguento mais, o jornalista de primeira grandeza, tipo, aqueles da CNN, acho ele melhor, vai trabalhar na CCJ, logo, logo, não, é horrível melhor que os da CNN, e eu não aguento esse homem, não aguento mais, não, tudo bem, eu falo com o Petrello e vou embora, sem problema, sem problema, vamos, Nádia Pessoa, mas que pessoa de coração duro, ela detona o de Black no processo de separação, mas esculhamba ele, é, o de Black tinha feito aquele vídeo, que ele falou que ele tinha se separado, que ele esperava que ficasse tudo bem, e a Nádia estava até então quieta, só que agora, gente, ela decidiu falar, e disse que quer colocar um ponto final nessa história, contando toda a verdade, porque acabou o casamento de 10 anos, a gente se separou um pouco, gente, vê se dá pra apresentar esse problema, o que que tá acontecendo, tá difícil hoje? ó, como é que tá a boca dela hoje, a cara que eu reparei, a boca dela entortou do nada hoje, de novo? Meu Deus, tem que fazer cambagem outra vez, olha lá pra câmera, Judite, é a frente fria, Judite? frente fria, Judite, tomou banho quente, sai com o chão, tem uma friaje, Judite? toda vez que eu interpreto esse homem, a minha boca entorta, tá, mas vamos lá, 10 anos de casamento, que era lindo, né? ela falou que ela se dedicou 10 anos pra ele, a vida inteira, e disse, agora escutem as denúncias, que o de Black levou todo o dinheiro do casal, limpou a conta conjunta, e ela ficou sem dinheiro até pra comer, o de Black teria cancelado até o plano de saúde, falou mais, vamos ver o vídeo danado, esse vídeo tinha 10 minutos, gente, a gente editou que era muito longo, né? é pesado o vídeo, é, vamos ver, vamos ver, a pessoa saiu, foi embora, me deixou dormindo, não falou nada, nada pra mim, não falou nem que ia ali na esquina, não falou nada, simplesmente sumiu, e quando eu acordei, fui ligar pra essa pessoa, essa pessoa falou exatamente assim pra mim, eu já estou na Dutra, estou indo pra casa da minha família, fala com meus advogados, do nada, a pessoa abandona a sua esposa, em uma cidade que ela tinha acabado de se mudar, tinha acabado de, não tinha amigos, não tinha familiares, não sabia onde era o hospital, não sabia onde era nada, doente, eu estava com suspeita de coronavírus, com febre em cima da cama, queimando, ardendo em febre, o casamento sempre foi um só, a conta, tudo era na conta, sim, quem mexia no dinheiro era ele, ele que era responsável por toda a parte financeira, eu trabalhava desde a época que eu era empresária dele, ele que resolvia tudo, ele administrava o dinheiro, gente, como é que eu iria desconfiar do marido, porque pra mim é um marido, marido e mulher é um só, eu não imaginaria, sabe, que eu iria ser trocada por um reality show, por um contrato, e a pessoa tivesse a capacidade de entrar com advogado já, pra não, eu não ter direito a nenhum cachê, nenhuma parte do cachê, o que ele viesse a ganhar, eu acordo com o coração do Enno, eu vou dormir com o coração do Enno, não pela separação, entendam, mas da forma que foi feita. O que te parece esse desabafo, Riva? Você quer que eu fale mesmo? Quero que você fale. Não, a venenosa aqui é você, você quer que eu fale mesmo? Não, mas eu perguntei primeiro. Perguntei primeiro. Me parecia uma emoção forçada. Eu também tive essa mesma sensação. Opa, já cagou chatíssimo. A minha impressão é que ela estava forçando um choro que não existiu, né, mas enfim. Cada um reage de um jeito, né? Cada um reage de um jeito, e na verdade o que está acontecendo, eles que sabem, né gente? A Nádia tem a versão dela e o The Black deu a versão dele. Inclusive com tanta repercussão, o The Black gravou um vídeo aí para responder ponto a ponto do que a Nádia falou. Vamos ver. Primeiro, disseram que eu abandonei a Nádia. Isso não é verdade. Na manhã do dia 21 do 5, quinta-feira, eu conversei com a Nádia, ela estava bem. E logo depois que eu saí, nós ainda falamos pelo telefone, quando ela me pediu para voltar, e eu disse que não iria voltar. Na sequência, ela começou a dizer que estava com sintomas de covid-19, que precisava que eu voltasse para levá-la ao hospital. mas eu estranhei. E as pessoas na internet? Eu falei que esse assunto é chato pra caramba, eu disse. Eu não vou fazer mais pauta nenhum. Ele falou no vídeo também a respeito das contas dele. Ele falou que cada um tinha a sua conta e que eles tinham uma conta em conjunta jurídica. E falou também que o plano de saúde não foi cortado porque era um plano de saúde da conta jurídica. da empresa. É, é assim. E falou que não vai para a fazenda. Tá bom, pronto, acabou. Já esse assunto já chato. Casal, quando se separa, separa o patrimônio que construiu junto, dependendo do que tem. Não dá corda, não. Dependendo do regime de casamento agora. Se não tem nenhuma relação entre os dois de dependência financeira, cada um segue a sua vida. Você está tido. Exatamente. É assim. E vai dar.